Eita, trabalhar com esse barrigão é complicado, pra ajudar tu morrendo de fome, você também né filho ou filha, e pra piorar não tem dinheiro pra voltar de ônibus e tem que ir andando, complicado mas força. Cheguei vó. Oi minha filha, você demorou hoje. Ah vó, é porque eu não tinha dinheiro pro ônibus hoje aí eu voltei andando. E por que você não ligou pro Wilson minha filha? Ele te buscava de bicicleta. Ah não, tirar o menino do serviço dele não dá não. Mas ele é seu marido, ai. E ele precisa de emprego, senão a gente não sustenta essa criança, né? E você precisa cuidar dessa gravidez pro nenê nascer bem. Fica tranquila vó, eu tô ótima, cheguei bem. Andar um pouco faz bem pra gravidez. Tá com fome? Morrendo de fome. Eu vou passar um lanchinho pra você então minha filha. Obrigada vó. Vou sentar um pouquinho aqui no sofá. Oi meu amor. Oi meu amor, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma novidade pra você. Ah é? Coisa boa? Ah é, bom demais. Então fala. É, o filho do meu patrão já tá meio grandinho e ele já vai começar a dormir na cama. Aí ele vai dar o berço do menininho dele pra gente. Que notícia maravilhosa. A gente nem ia ter berço. Nossa, pois é, eu agradeci muito ele. Oi Wilson, eu tava ouvindo o que você tava falando na cozinha enquanto eu preparo o lanchinho pra sua mamita, meu filho. Que coisa boa, que notícia maravilhosa. A benção de Deus. A vizinha da rua de cima aqui também deixou uma só cola de roupa pra gente aqui hoje, sabe? Tu fica bela. É, mas é tipo molequinho, não tem problema não, né? Não vó, a gente vai usar de tudo, não vai ter isso não. E outra, a gente nem sabe se é menino ou menina também, né? A opressão pra descobrir é muito cara. É, nosso filho ou filha, né? Não vai ter frescura não. Graças a Deus o bebê já tá sendo muito amado e já tá recebendo vários presentes, né? Graças a Deus mesmo. Agora a gente só tem que comprar aquelas outras coisas que não dá pra usar usado, né? Mamadeira, fralda, chupeta. Mas você vai ganhar tudo isso no chá de bebê, minha filha. Será, avó? Tô com medo de ninguém vir. Ah, vai vir sim. Pode ficar tranquila que eu já confirmei com todo mundo. Então tá. Minha bolsa, Susturou? É, talvez só corre aqui o menino vai nascer, minha gente. É uma menina, Wilson. E ela escolheu o menino dia do chá dela. Ela é sua, cara. É linda igual você. Isso, isso. São 350 salgadinhos e 450 docinhos. O bolo pode ser de 5 quilos. Certo. Ok, então. Obrigada. Nossa, cansei. Tá tudo bem, amor? Bem, amor. Tá sim. Só tava aqui terminando de ajustar os últimos detalhes do chá de bebê. Qualquer evento que a gente faz hoje em dia é muita coisa pra resolver, né? Nossa, tô cansada. E por que você não pediu pra Vivi, a nossa secretária, resolver isso? Ah, amor. Ela já resolveu boa parte. Mas tem algumas coisas que eu mesma quero resolver, sabe? Eu quero participar também. Ah, mas eu te entendo, amor. Você é tão perfeccionista e gosta que tudo fica do teu jeitinho, né? Ah, falando nisso, a gente tem entrevista hoje com 5 papás diferentes. Eu vou precisar de você aqui? 5? E que horas que elas vêm? A primeira tá marcada pras 16 horas. Certo. Esse horário eu já vou tá aqui. Agora eu tenho que ir pra empresa resolver umas coisas, tá? Beijo, amor. Então você tem disponibilidade pra todas as noites? Tenho sim. Eu posso subir todas as noites. Certo. A outra babá que nós vamos escolher ainda também, ela vai sair às 19, que é o horário que você entra e fica até o outro dia, às 7 da manhã. Por mim, tudo certo. Ok, então. Obrigada, Silvana. Nós entraremos em contato com você. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Até mais. Até mais, querida. Bom, entrevistamos todas as papás de hoje. O que você achou, amor? Eu gostei dessa última, a Silvana. Ela me pareceu uma boa pessoa e bem preparada pra cuidar do nosso bebê. Eu também gostei muito dela. Ela é uma forte candidata. Amanhã vamos entrevistar mais algumas. Se nenhuma agradar mais do que a Silvana, ela vai ser nossa babá durante a noite. Ah, falando nisso, eu preciso falar com a Vivian, porque agora ela tem que chamar algumas candidatas pra ser nossa babá durante o dia. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.